Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da Palavra. Durante toda esta semana nós tivemos a alegria, a honra de ter o nosso querido Provincial Padre Marlos Aurélio falando sobre a devoção mariana, sobretudo a devoção que Santo Afonso tinha por Nossa Senhora. E hoje nós queremos encerrar esta série de entrevistas falando um pouco, de maneira mais específica, sobre a atuação nossa, dos missionários redentoristas, aqui no Santuário Nacional de Aparecida. Sabemos que a devoção à Nossa Senhora Aparecida nos remete à simplicidade, à humildade, a um povo que sofre e é acolhido pela mãe. Diante disso, Padre Marlos, quais são os desafios dos missionários redentoristas na evangelização a partir do Santuário de Aparecida? Caro Frater e Orlando e a todos aqueles que acompanham este programa, eu elenquei alguns motivos que nós temos para, como redentoristas, considerarmos o nosso trabalho a partir do Santuário de Aparecida, este grande centro de evangelização no Brasil. Então, a Aparecida remete como um lugar que as pessoas manifestam a sua fé, o seu carinho, a sua devoção. E nós, redentoristas, temos a grande responsabilidade, a grande missão de continuar fazendo que este lugar seja, de fato, o local de manifestação deste amor a Maria, mas, sobretudo, de compromisso com o projeto de Jesus. Maria é sempre aquela que atrai as pessoas, atrai os seus filhos, mas ela quer nos colocar em sintonia com o coração de Jesus. Então, acima de tudo, que Aparecida, este centro mariano, possa ser um centro cristológico, de encontro com Jesus, o Santíssimo Redentor, aquele que traz para nós a copiosa redenção. E o segundo desafio, ou um propósito que nós, missionários redentoristas, devemos levar em conta, é fazer que a devoção à Nossa Senhora Aparecida possa nos levar àquele compromisso de vida cristã muito efetivo, muito prático. Ou seja, devotos de Nossa Senhora apaixonados por Jesus Cristo e transformarmos o mundo segundo o coração de Deus e ajudarmos o mundo a ser melhor. Oxalá que todos aqueles que se dizem devotos de Nossa Senhora Aparecida que vão ao santuário, possam nas suas comunidades darem testemunho da fé em Jesus, do amor à Nossa Senhora, ajudando o nosso mundo a ser melhor. Estaríamos cumprindo bem a nossa missão, enquanto missionários redentoristas, enquanto povo cristão, enquanto povo devoto de Nossa Senhora. Um terceiro compromisso que nós, redentoristas, devemos ter e que é desafiador também, é de continuar acolhendo bem o nosso povo e fazendo que a visita ao santuário seja, de fato, uma oportunidade de encontro com Deus, com a sua palavra, com a sua misericórdia, sobretudo através do sacramento da reconciliação. Ir ao santuário de Nossa Senhora, a casa de Maria, é experimentar desta ternura, desta proximidade, desta benevolência de Deus. Então, nós, redentoristas, temos a obrigação, a responsabilidade de manifestarmos, de expressarmos isso a todas as pessoas que acorrem ao santuário. Um quarto desafio, uma quarta missão que nós podemos colocar, é de tornar cada vez mais o santuário de Aparecida um lugar adequado para a formação da consciência cristã e nos fazer ainda cristãos, católicos, mais fervorosos. Todos os documentos da igreja, o magistério sempre destaca, né? O santuário mariano é um lugar muito privilegiado para a gente poder evangelizar, porque as pessoas chegam com sede de fazer essa experiência de Deus. Então, está aí esta grande possibilidade e oportunidade que nós temos de contribuir para a formação da consciência cristã, do povo cristão, do povo católico. Um outro desafio, uma perspectiva que devemos ter sempre presente, se refere à academia marial que nós temos aí no santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então, é um esforço, um desejo de a gente poder unir devoção à teologia, para a gente não ficar simplesmente numa fé, talvez infantil, ingênua, mas que seja esclarecedora, uma fé madura. É isso que a Conferência de Aparecida pediu. Cristãos, católicos, adultos, maduros na fé. Então, a academia pode contribuir muito com esta formação dos católicos, esclarecendo, ajudando a entender cada vez mais a participação de Maria no mistério da redenção. E, por último, eu colocaria que nós temos que continuar nos deixando ver, olhar por Maria. É o Papa Francisco que, na sua visita ao santuário de Aparecida, disse essa frase, né? Mais do que irmos ao santuário para olharmos Nossa Senhora, é para, de fato, passando de frente à sua imagem, nos deixar olhar, contemplar por ela. Ela é a mãe que coloca, que pousa os olhos sobre os seus filhos, querendo dar cuidado, proteção, carinho a todos nós. Então, Maria, nessa sua pequenina imagem em Aparecida, revela a grandeza do amor por nós. Então, que a gente possa, como redentoristas, possibilitar, facilitar isso ao nosso povo. Deixem-se ver por Maria. Que bom, viu, Padre Marlos? É tão interessante ouvir todos esses desafios, mas a gente sabe que, para enfrentá-los, a gente pode contar com a poderosa intercessão da nossa mãe querida, a Senhora Aparecida. Muito obrigado por sua participação conosco ao longo desta semana. Foi muito bom, muito esclarecedora a sua participação. Obrigado também a você que esteve sintonizado conosco. Continue nos acompanhando, continue acompanhando a nossa alegre programação. Legenda Adriana Zanotto